Meninos e meninas, bom dia! Sou a Anitta Uma. Hoje eu vou apresentar pra vocês, ó, esse crochê que eu fiz caminho de mesa. Então, pra vocês fazerem esse caminho de mesa aqui, ó, ele é interlaçado. Aqui a minha linha, eu fiz com a linha Cleia, né? A Cleia 765. Aqui eu fiz a branca e a azul, né? Ó, olha que bonito que fica, que ele fica interlaçado. Vocês vai fazendo a rodinha, faz uma, depois passa uma dentro da outra, ó. Vou adorar que aqui é um ano passado dentro da outra, ó. Tá vendo? Elas ficam soltas. E pra começar, vocês tem que começar por aqui, ó. Tá vendo, ó? Vocês começam esse quadrado aqui, sobe e vai fazendo essa florzinha aqui, aí vem e faz esses biquinhos, aí sobe e faz essas outras florzinhas aqui, né? Aí vocês sobem de novo, faz esses biquinhos e as carreirinhas pro lado lá também. Aí depois vocês sobem aqui, ó, e vai fazendo os biquinhos e faz esse quadradinho aqui, ó. Vocês preenchem eles, são três quadradinhos que vocês tem que preencher. E faz esses biquinhos aqui e termina aqui. Aí depois que vocês fazerem esses quadradinhos, aí é que vocês vão fazer a florzinha. Aí que vocês vão começar ela aqui, ó. Vendo? Vocês começam ela aqui, ó. Vai começando. Aí depois vocês vêm, passa aqui dentro aqui, ó. Passa aqui nesse ponto, passa nesse outro ponto aqui e desce. Aí vai aqui, ó. Aqui vocês deixam, ó. Isso aqui vocês deixam. Continua só nessas aqui, ó. Nessas aqui vocês continuam, ó. São três. Aí vocês continuam nas de baixo, ó. Continua nas de baixo. Vocês continuam, ó. Faz duas. Aí vocês continuam, né. Faz uma. Faz uma aqui, ó. Aí aqui vocês já começam a fazer as outras, ó. Aí vocês... Aqui vocês param, ó. Vocês param. Aí vocês vão começar essa. Começa essa aqui. Sobe desse lado aqui e faz essa. Aí vem desse outro lado aqui e faz essa outra aqui. Aí sobe e faz essa daqui. Né? Aí vocês sobe ali, ó. Faz aqui. Aqui o vídeo tá mostrando azul, mas não é azul não. É verde, viu? Verde com branco. Aí vocês descem aqui, ó. Aí continua, ó. Aí faz aquela dali. Aí vocês vêm aqui de novo, ó. Conta três. Quatro, né. Conta três. Deixa essa daqui do lado de fora. Conta três. Aí vocês descem. Faz uma, né. Aí vocês param. Nessa daqui vocês param. Aí vocês vão começar fazendo aqui, ó. Aí vocês vão começar aqui. Aí vocês fazem esse lado aqui, ó. São duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aí seis sobe, ó. Aí são sete, né. Vai subindo. Essa daqui vai subindo. Aí passa o ponto aqui dentro, ó. Aí faz essas argolinhas aqui. Aí começa essa daqui. Passa aqui dentro. Continua. Passa aqui dentro. E continua. Faz essa daqui. Passa dentro dessa daqui. Aí continua. Pega o outro ponto aqui, ó. Pega o outro ponto aqui. Aí vocês vêm de novo. Fazendo. De fora a fora, tá? Então, o mesmo que vocês fez aqui desse lado. Vocês vão fazer desse lado aqui, ó. Pode ver aqui que tem a emenda da linha, ó. Tá vendo? Aí vocês sobem aqui. Ó. Vocês vêm de lá. Faz lá primeiro, né. Ó. Faz aqui primeiro. Aí vem e faz essa. Depois vocês fazem essa daqui. Faz essa daqui. Aí vocês sobem e faz essa. Daí vem e faz essas duas aqui. Que são de duas em duas. Aí sobe. Tá mostrando azul. Mas não é azul. É verde. Tá? É verde com branco. Aí vocês descem aqui, ó. Aí vai fazer essas daqui do meio, ó. Fazer essas daqui do meio. Aí aqui, ó. Você já intercala aqui. E vem fazendo aqui, ó. E vocês vêm fazendo. Ó. Aí saiu aqui. Aí vocês descem aqui, ó. Faz essa daqui. Né? Aqui embaixo vocês terminam aqui, ó. Que essa daqui é a última. Termina. Aí termina nessa daqui. Tá? Faz essas duas aqui. E termina nessa daqui. Tá bom? Então assim pra vocês fazerem. Mas primeiro de tudo, vocês têm que fazer esse quadrado, ó. Esse quadrado aqui. Que perder esse quadrado aqui que vocês vai começar a fazer a florzinha pra baixo e pra cima e dos lados. Aí vocês continuam fazendo. Se vocês fazem dos lados lá, fez do lado de cá. Vocês fazem todinha essa parte aqui, ó. Daí depois é só fazer esse lado. Aí depois passa pro lado de lá. Faz o lado de lá. Tá? Aí vocês descem. Faz aqui. E vai descendo. Faz mais três. Aí faz mais duas. Termina com uma lá embaixo. E aqui, ó. Que é o começo dela, ó. Tá vendo? Ó. E vocês passam as argolinhas dentro. Tá? Pra preencher dentro as argolinhas, tá? Vocês fazem e preenchem. Se vocês quiserem fazer essa daqui primeiro e subindo fazendo. Também dá pra fazer também. Aí você sobe desse lado, né? Vai desse lado aqui. Aí depois você volta aqui. Ou você deixa aqui e vai fazendo aqui. Né? Faz aqui. E depois vocês começam daqui de novo, ó. Começa daqui. Faz essa daqui. E tem que finalizar aqui nesse quadradinho. Aí que vocês terminam ele de fazer. Ó que bonito que ficou, ó. Tá vendo? É um caminho de mesa. Ó. Só que aí tá mostrando azul. Mas não é azul. É verde. Mas a câmera tá mostrando azul. Mas não é azul, ó. Ó o final, ó. Muito bonito e fácil de fazer também. Só que tem que ter paciência também. Quando você tem alguém pra gravar você fazendo, é bom. Mas quando não tem, você tem que fazer. E mostrar o vídeo depois gravado. Tá pronto, já pronto, né? Então, aqui eu já finalizei ele, ó. Tá pronto, né? Ó. Tá vendo? Faz assim. É a linha 700 e 600 e 600 e 600 e 600 e 600. A linha Cleia. Tá aqui, ó. É a 100 também, ó. E aqui. Mostra aqui que eu já mostro. Ó. Tá vendo? Essa aqui é a linha que eu fiz. Aí vocês vai precisar também, ó. Da agulha, né? Essa daqui é a 10 que eu usei pra fazer. Né? E a tesoura pra vocês cortarem a linha, tá bom? Então, vocês fazem aí. Aí, ó. Não é muito complicado, não. É só ir a fazer o quadradinho primeiro. Depois fazer o quadradinho. Aí fica bom. Se vocês gostou do vídeo, dá um like pra mim. Inscreva no canal. Compartilha com amigo e amigo. Assina o sininho pra receber todas as notificações. Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Vou deixar bem no centro que é pra vocês verem. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.